Então, a questão de gestão, nossa... E só pra você ter ideia, médico, se ele estiver doente, porque nós não temos... Eles falam que entre esses 150, acho que 20 assumiram, né? Se é que assumiu 20, que eu não me recordo agora o número exato, mas uma parte aí pequenininha assumiu, só que assim, mais de 100 pediu a compra. Ou seja, não resolveu, não diminuiu nada a falta de médico, muito pelo contrário, está muito grande. E detalhe, o médico, quando ele não tem um outro profissional pra rendê-lo, se ele tiver uma conjuntivite, ele tem que trabalhar com conjuntivite, te atender com conjuntivite. E vai passar doença pra você. Por quê? Se ele não trabalhar, ele perde em torno de 20% do salário dele. Pois é, doutora Márcia, você vê, quando o Dora assumiu a prefeitura de São Paulo, como ele é um gestor, ele correu nos hospitais particulares, fez uma parceria com a PPP, e conseguiu pegar aquelas pessoas que estavam um ano, dois anos esperando o exame, e ele conseguiu resolver o problema de São Paulo. Aqui, em Guarulhos, não foi feito nada. Por quê? O menino não sabe administrar. Ah, eu acho que deram pra ele um avião, o cara que sabe pilotar um Fusquinha. Aí fica difícil. Fica difícil, fica muito complicado. E nós temos aqui uma pergunta, antes de eu fazer as minhas, tem aqui a Priscila Dias Bortolucci. Ela pergunta o seguinte, boa noite Priscila, é um prazer receber você aqui no nosso programa, como telespectadora, viu? Ela diz assim, Moçoró, boa noite. O que o senhor acha do transporte público no geral? Tem sido o suficiente para atender a demanda de usuários? Ainda existe a mesma quantidade de micro-ônibus de quando começou o sistema do bilhete único? Quando começou tinha uma quantidade de micros, porém, muitos saíram, morreram, e a prefeitura não deu seguimento à lista de espera. O senhor pode nos falar um pouco sobre isso? Sim, boa noite Priscila. Realmente o transporte era pra ser uma coisa e fizeram outra. Fizeram o quê? Um bilhete único pra facilitar a vida do povo, só que não facilitou em nada. Primeiro que era um projeto pra fazer os corredores de ônibus, pra trazer dos terminal até a área central, a população numa via que andasse mais rápido pra poder chegar mais rápido no centro. Só que fizeram os terminal e não fizeram os corredores de ônibus. Não foi só esse governo, o outro também. Esse aqui tem três anos também, não fez nada. Tá com a obra lá da Santos Dumont, corredor de ônibus lá em Cubica, três anos, dois anos e pouco parada, não anda. Até eu vi outro dia um dirigente da Associação dos Empresários reclamando dessa obra. Então é o seguinte, os ônibus diminuíram, principalmente os micleiros. As pessoas morrem aqui em Guarulhos, olha, com investimento de 350 mil reais num micro-homem, que custa uns 270, financiado é por uns 350. Cidadão morre, dia seguinte o carro para. A família fica com a dívida, prestação de 10 mil reais por mês. É verdade. E passando fome. E o prefeito Couto é um desse, que diz que ia votar, o Paulo Carvalho, até agora não votou nenhum. Só esse ano morreu três. O que podia ser feito para que o sucessor assumisse isso, para poder pagar a dívida e também sustentar a família? Tem duas situações. Primeiro que está lesando o cidadão, porque pagou autógrafo, por um tempo determinado de 10 anos para operar. Houve um investimento e o cidadão morreu, mas está lá, até o termo do contrato, teria que fazer um aditivo no contrato ou fazer um emergencial para sanar aquele autógrafo que foi pago por poder público. O empresário de ônibus, se morrer qualquer um deles, Deus abençoe que eles vivem a zingada, mas sem levar o dinheiro da população de Guarulhos, a empresa dia seguinte está com os olhos na porta. Os nossos não, a família está passando fome. E nós pedimos para o secretário de Justiça, o doutor Ayrton de Televisão, me pedalou uns três meses, a família está com o carro a prestação atrasado, passando necessidade, nem sequer pagaram os dias que trabalhou. Eu posso confiar no governo desse, doutora? Então, Priscila, aqui em Guarulhos, é o seguinte, diminuiu a quantidade de carro, porque hoje o dinheiro que vocês pagam nas passagens vai para os cofres públicos. Se ele não sabe, ou usa o nosso dinheiro para outra coisa, porque se nós tivéssemos uma Câmara Municipal atuante, doutora Márcia, se a senhora estivesse lá como vereadora, eu duvido que você ia ver o seguinte, pedalada derrubou a Dilma e tirar dinheiro de um departamento, de uma secretaria para outro, sem passar o projeto pela Câmara Municipal da cassação. O nosso dinheiro, aliás, o dinheiro dos micleiros aí, não estão pagando, estão levando esse dinheiro para algum lugar. Aí caberia os nossos vereadores fiscalizar. Mas cadê o papel dele? É cargo? É a política antiga? É a política velha? Velha, né, que se fala? Está aí, ó. Nós precisamos, não é de política nova, nós precisamos de política honesta. Honesta, que lembre das pessoas como ser humano como eles. Inclusive, quando você fala, morreram e eu fui para o secretário da Justiça e não tive um respaldo, o que eu vejo na Secretaria também de Saúde, em outras secretarias, é falta de humanização, de comprometimento com a população e respeito com as outras pessoas como você, que é um homem que tem vida pública e carrega o sindicato nas costas, também falta respeito com você. Porque, veja, você está à frente de tudo isso. E muitos que estão ali esperando uma força sua, porque sente que você é o alicerce da coisa, se sentem desprotegidos, porque você luta, luta e não consegue resolver a situação. É, doutor Amar, começou o seguinte. No contrato nosso, tínhamos que trocar os micro-ondas com cinco anos. Quando chegou os cinco anos, tinha uma dívida no outro governo de 22 milhões com a categoria. E um carro desse custava à vista 270 mil. Forçaram a barra, ou troca ou perde o cadastro. Eu lembro. Forçaram a barra, o cara entrou em prestação, em banco. Até sem poder. Sem poder. Pegou dinheiro emprestado para dar entrada, acreditando que o governo novo ia pagar. Quando ele fala, estou pagando 4 bilhões e tanto, mentira. Não pagou nada. Não pagou nada. O dinheiro de 2016, que o outro governo do PT deixou, 15, 16, ele não pagou um centavo. Deve 17, deve um pedaço de 18 e pagando 19 do jeito que Deus quer. Porque não tem data para se pagar e paga-se atrasado e não explica do que está pagando. Aí um dia cai mais, outro dia cai menos. No final do mês, a planilha não está batendo. Dá para confiar no governo desse? Não. Então, doutor Amar, se eu estava vendo também a questão do aplicativo. Eu estou usando o aplicativo agora, já quando passou esse decreto para a Câmara Municipal, já começou a diminuir o aplicativo. Era 10 minutos, 5 minutos? Sim. Tem hora, dependendo desse horário agora de pico, demora até 40 minutos. Por quê? O decreto está exigindo. Disse ele que estava jogando na rede social, está mudando. Mas quem vem da outra cidade para Guarulhos não pode pegar passageiro aqui. E os nossos que for para outra cidade, como é que fica? Também não pega? Cadê o direito de ir e vir? De igualdade, de ir e vir. Não, é complicado, né? É como aquele decreto de 5 até 20 anos de sigilo para os atos da administração. Ou seja, a Constituição fizeram assim com ela, rasgaram. Eu não sei por quem que essa gestão está orientada de forma jurídica. É. Eu não sei. Ora, a senhora é advogada, eu não sou advogado, mas não sou burro. Só esconde as coisas quem deve. Sim. Porque daqui a 20 anos já prescreveu, o cidadão vai sair com o dinheiro no bolso e rindo da nossa cara. Espera aí, meu irmão. Se você quer ser um governo sério, cara, abre. Abre a caixa. Abre a caixa preta. Eu falei para ele da caixa preta do transporte, que o município não precisava, não precisa, de gastar 50 milhões por ano de subsídios. Porque está mal administrado. Sim. Porque quem faz essa gestão é uma associação dos empresários. Ao que o prefeito gosta muito dos empresários. E disse para ele, vamos salvar a nossa cidade? Pô, pegar esses 50 milhões por ano, você pega uma gestão de 4 anos, 200 milhões de reais, dava para fazer moradia, dava para fazer o hospital. Por exemplo, se gastar, eu vi o ano passado, o município gastou 970 milhões na saúde. Não comprou nenhuma máquina. Continua aqui. Quem tem problema de... As pessoas, problema de rir, chama-se... É Mundiales? Mundiales. É Mundiales tem que ir para a Mogi das Cruzes, uma cidade pequena tem. Guarulhos tem que não tem. Em Guarulhos tem duas, mas as vagas são mínimas. É, não dá conta. É, não dá conta. Você imagina, esses dinheiros daqui, dava para comprar quanto equipamento ou locar? Falta gestão em geral. Falta gestão em geral. Você falou de equipamento, eu vou te falar uma coisa que eu não sei se você já sabe, mas quinta-feira passada eu estava no HMU, porque eu tenho feito fiscalizações diárias em todos os equipamentos. Inclusive falaram que eu não ia poder entrar porque eu não sou do conselho, porque eu não sou vereadora. Vou entrar sim, porque eu sou munícipe, sou cidadã, pago meus impostos e quero saber onde está sendo o gasto. E eu entro. E aí o que acontece? Entrei lá na sexta-feira no HMU e me explicaram porquê. Eu fui porque a UPA Paulista fez uma queixa lá, eu estive na UPA Paulista e falaram, nós estamos sem raio-x. Estamos mandando para o hospital da criança, que é o HMCA. Aí eu fui no HMU e falei, por que vocês... Porque nós também estamos com problema no raio-x. Pera lá. HMU com raio-x quebrado, UPA Paulista com raio-x quebrado. E nós estamos sem UPA para isso. Porque fecharam. E no final do mês, a empresa que está com o equipamento quebrado vai receber o salário cheio? Vai! E aí o que acontece? Eu perguntei, como que funciona? Então eu fui lá e pedi para falar com o diretor e ele me atendeu, o diretor do HMU. E eu perguntei, eu falei, como que é? Como que está? O que está acontecendo aqui? Aí ele falou, olha, é muito cara a peça, é em torno de 2.500 dólares, coisa assim. E nós precisamos resolver isso, porque nós entendemos que essa parte, quem tem que bancar é a prefeitura. E a prefeitura diz que quem tem que pagar é a IDGT, é a Bilingui, que é do HMU. Pera lá. Olha, a UPA paulista, quem tem que bancar é a prefeitura, mas continua sem raio-x. O HMU, que é da Bilingui, que é a Bilingui, que é a dine-ministra, fica mais de porta fechada do que de porta aberta e também sem raio-x. Onde nós vamos parar? Eu vejo o seguinte, o gestor público, você é mole ser prefeito e... Assim é fácil ser prefeito. Você terceiriza tudo e fica lá, até me falarem. Você ganhou a eleição para administrar ou alguém para administrar? Primeiro que o salário é...